Fala galera, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso Aulas de Sanfona.com Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, hoje eu estou aqui pra atender um pedido de um aluno meu aqui do curso, tá? Ele pediu um modão chamado Presente de aniversário da dupla Peão Carreiro e Mulatinho Cara, tem uma sanfona muito simples de tocar, mas chonada, chonada mesmo, sabe? Aquela que você tenha que usar o fole mesmo, as técnicas de sexta, terça, fica show de bola, tá? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, dê seu like, que é muito importante, tá? Ativa o sininho das notificações, beleza? Quando você ativa o sininho, você sempre será notificado que saiu vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então conta com o seu like lá e se inscreve no canal, beleza? E se você não toca esse instrumento, sonha em tocar, quer aprender, galera, nunca é tarde pra aprender, tá bom? Então, ó, fica aqui o meu convite pra você conhecer o curso Tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o curso Me chama no nosso grupo privado, também está aqui na descrição Que eu posso tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito do curso, tá certo? Venha aprender esse instrumento aqui da forma simples e fácil, no conforto da sua casa Belezinha? Então, bora começar essa moda chonada que tá show de bola, vamos lá E aí E aí Então, bora começar essa moda chonada que tá show de bola, vamos lá Beleza? Então, essa é um sol mochonada e é só esse solinho, pessoal É no começo, meio e no fim, tá bom? É um solinho bem tranquilo, bem direto Logicamente que existe uma técnica de terça, sexta e uma escalinha ali Mas nada que você possa falar assim Nossa, é muito difícil Se você treinar, com certeza você pega Tá bom? Então, ela tá em ritmo de valsa, tá? O baixo, tá? Então, eu vou passar bem tranquilo pra vocês aqui, ó Presta atenção Começando aqui com uma escala já em dó, ó Certo? Pegando os dó Dó, ré, mi, fá, sol Já cai na terça de fá com o lá Certo? Então, ó E já faz um arrasto de sexta Tá? Então, ó Fazer um tipo um acorde de fá segurando na terça aqui E depois mantendo o lá E pega o dó Tá? Então, ó Você vai fazer um arrasto Pegando a sexta agora Pegando o lá aqui E o fá Certo? Aqui nessa parte vai ter muito jogo de troca de dedo, tá? Logicamente, sempre pra facilitar Eu vou demonstrar um exemplo que a galera faz muito Que é muito mais difícil, tá bom? Que é o seguinte, ó Quando você faz aqui, ó Ó Você viu que eu fiz uma troca de dedos? Agora, antes de eu explicar Olha só como a galera faz normalmente Você viu que já tem um corte diferente desse aqui, ó A diferença disso pra isso? Certo? Então é onde a galera diferencia em copiar de técnica Mas se você conhecesse as técnicas de terça Se locomover é muito melhor, tá bom? Mas voltando aqui, ó O raciocínio Então você fez aqui, né? Certo? Pegou aqui Fá com o Fá com Lá, né? Vai pegar aqui Sol com Ré E vai cair no Si Com Sol Então, ó Certo? Vai subir Vai descer, ó Então, ó Ó Ó Ó Ó o dedo, ó Certo, ó Então vai pegar aqui, ó Si com Sol Fá com Lá Mi com Sol Mi com Sol Fá com Ré Ré é Sol com Mi Lá com Fá E fecha no Sol com Mi Então, ó Ó Certo? Essa é a primeira frase, tá? Então, de novo Essa é a segunda parte Então, ó Subindo aqui Você vai terminar aqui, né? No Sol com o Mi Agora, ó Fá com Ré Ó Vai pegar aqui, ó Lá com Fá Volta aqui no Sol Com Mi Fá Com Ré Mi com Dó Fá Fá Com Ré Lá com Mi E fecha no Fá com Ré Então, olha só Ó Fechou aqui, né? Fazia, ó Fechou aqui, já vai pegar o Fá Com Ré Com Ré Aqui no Sol Agora, ó Beleza? Vai fechar aqui no Sol Aí vai pegar o Fá E cai no Lá aqui Parte final Parte final Essa seria a parte final da música Então, olha só Quando finaliza É fazer um ataque aqui, ó É fazer um ataque aqui, ó No Lá Com Fá Sol Com Mi E cai no Si Com Sol Então, ó Tá? Então, ó Vai pegar aqui Agora você vai descer Até o final E fecha aqui No Mi Com Dó Então, ó Sol Fá Mi Ré Mi Vou falar só a nota do primeiro Que você vai pegar sempre a sexta, tá? Então, você vai contando a sexta Então, ó Si Lá Sol Fá Mi Ré Tá? Aí vai fazer um duetinho aqui, ó Terça Tá? Fazendo aqui, ó Mi com Sol Ré Com Fá Aí vai pegar Dó Com Mi Si Com Ré E faz efeito Tá? Então, todo o solo Pra você ver, ó Certo? O ritmo do baixo é o seguinte Eu vou passar duas formas pra você fazer A mais reta, tá? Certo? Então, aqui, ó Eu já começo no Fá Fá tá abaixo do Dó A gente vai de valsas Dó Dó Só Dó Vai entrar bem aqui, ó Se você fizer a sexta, entra com Fá, tá? Certo? A outra forma que você pode fazer também Pra ficar mais bonito no baixo É o seguinte, ó Bá 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 Bó Bó Bá Bó Bó Certo? Dá um outro tchan na hora de você tocar, logicamente, né? Mas se você estiver fazendo bem simples, você pode fazer retão, como eu fiz também, que fica bacana. Logicamente, você vai treinando, né? Você vai desenvolvendo e vai melhorando cada vez mais. A base pra você acompanhar, não tem segredo, tá? Ela começa no último de, né? Aí depois tem o Fá. Depois Sol. Dó. Certo? Você vai acompanhando da melhor forma possível. Então a base aqui tem Dó. Fá. Sol. Você pode ter essa voz. Né? Né? Então é basicamente três acordes pra você acompanhar. Tá? Então, ó. Dó. Depois tem o Fá. Depois tem o Sol. E Dó. Beleza? Ritmo acompanhando. Beleza? Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê seu like, que é muito importante. Ativa o sininho para as notificações. Belezinha? E, ó. Não se esquece. Se você quiser aprender a tocar esse belo instrumento aqui da forma simples e fácil, no conforto da sua casa, tá bom? Primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá conhecer o meu curso, que tá muito bacana. Tá certo? Você não vai se arrepender. E se você quiser fazer parte do nosso grupo aberto, o link também está na descrição do vídeo. Nós temos o grupo 2, que está aberto agora. O primeiro está lotado. Belezinha? Então, galera, muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo.